Chega junto que eu vou lançar a braba, a verdade sobre Rames Rodrigues no Flamengo. Será? Joia da base pode deixar o Mengão, por falta de acordo para a renovação. Aberta a venda de ingressos para a partida com Curitiba neste sábado, pelo brasileirão Nomané Garrincha. E diretoria anuncia oficialmente a venda de William Arão. Te preparo, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E lamentavelmente o exame, ou os exames aos quais foi submetido o zagueiro Rodrigo Caio, constataram a lesão. O jogador sofreu um entorce no joelho esquerdo ainda no primeiro tempo da derrota por 1x0 para o Corinthians no último domingo em São Paulo pela 16ª rodada do Brasileirão. A boa notícia ficou por conta de que não houve comprometimento dos ligamentos do joelho. Mas o menisco, sim, está comprometido. E como há uma lesão na cartilagem, o atleta terá que passar por um tratamento. Pelo menos o tratamento na decisão do departamento médico do Flamengo será conservador. Ele não será submetido à cirurgia. No entanto, o período de recuperação ainda é incerto. E não há um prazo para que ele volte aos gramados. O Rodrigo Caio, que chegou a ficar cinco meses sem atuar entre dezembro do ano passado e abril deste ano, ainda ficou de fora das últimas partidas do Flamengo até retornar diante do Corinthians quando voltou a sofrer uma lesão ainda na etapa inicial. Lembrando que foi logo depois que ele sofreu um pisão no tornozelo em uma dividida com o Duqueiroz da equipe do Alvinegro Paulista. Mas, segundo relatos do próprio atleta, ele sentiu uma fisgada no joelho esquerdo quando recebeu, foi matar a bola sozinho um pouco depois, alguns minutos depois. Eu acho que tem uma relação, não sou médico, né? Muita gente até pergunta, mas vem cá, o pisão que ele sofreu foi no tornozelo. Mas quando você recebe um pisão ou no pé ou no tornozelo, você trava a perna, né? O joelho continua rotacionando no movimento natural do corpo, né? O que gera uma alavanca e isso ocasiona uma entorce, né? Vamos aí desejar para que ele consiga se recuperar o mais rápido possível. O cara é impressionante, né? A gente torce pela recuperação do Rodrigo Caio, mas continuam acontecendo coisas atrás de coisas que atrasam a volta desse jogador, que é muito importante para a zaga diária. É um desfalque importantíssimo para a partida de amanhã. Flamengo e Atlético Mineiro, valendo vaga para as quartas de final da Copa Libertadores da América com mais de 70 mil pessoas no Maracanã, que farão do templo sagrado do futebol um verdadeiro inferno. Antítese do sagrado com o infernal. Mas, e você? O que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Antes da gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então, esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Agora o YouTube tem um novo recurso, o Valeu, para vídeos gravados, publicados como esse. É a mesma coisa que você já está acostumado ou acostumado a fazer nas nossas lives, contribuindo com Super Chat e Super Sticker. Aqui abaixo tem um coraçãozinho. Se você clicar no coração, você vai poder contribuir. Então, esse vídeo valeu para você. Clique no coraçãozinho e contribua. E o Flamengo que continua nessa situação de negociação entre jogadores que ainda estão no atual elenco, até porque tem que abrir espaço na folha salarial para os reforços que ainda vão chegar. É o caso de William Arão, jogador cujo acordo já aconteceu no final da semana passada com o Fenerbahçe da Turquia, tanto que ele nem sequer enfrentou o Corinthians. Para mim, foi despalque. Tem uma galera aí que não gosta do Arão. De qualquer forma, eu acho que ele poderia ter sido útil diante do clube paulista. Mesmo assim, o Flamengo ainda travou a ida dele para Istambul até que o Fenerbahçe apresentasse garantias. E somente depois disso, o Flamengo autorizou o atleta a ir até a sede do clube, na Lagoa, para que assinasse a rescisão de seu contrato. Ou seja, o William Arão agora vai até Istambul, a capital da Turquia, Ankara. Mas Istambul é a principal cidade, vamos dizer assim, é o centro financeiro, vamos dizer assim, da Turquia. E aí, lá ele será submetido a exames médicos e físicos e isso acontecendo, ele será, portanto, anunciado como reforço da equipe, que será comandada a partir dessa próxima temporada pelo técnico português Jorge Jesus, que pediu a sua contratação. Lembrando que o Flamengo vai receber 3 milhões de euros limpos, ou 16 milhões de reais, pela sessão, pela transferência do jogador, que, por sua vez, vai receber 150 mil euros do clube turco, já que é detentor de 10% dos seus direitos econômicos. E você, o que acha? Deixa baixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato e assistir a TV precatório. Do meu amigo Cleanto Jalles, o maior especialista do assunto no Brasil. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. E você que já é membro do canal, já está concorrendo por apenas R$ 7,90 por mês a um manto sagrado, novinho em folha e oficial do Mengão, no final deste mês, durante uma Mega Live, faremos o sorteio e teremos um novo contemplado ou contemplada. Ainda não é membro? Não demole, né? Torne-se membro e participe. O Flamengo, que está nesse trabalho de sair do Maracanã, que ficará fechado para a recuperação do gramado, que já virou um pasto novamente, e fará as duas próximas partidas, diante de Curitiba e Juventude, respectivamente, no sábado e na quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, agora Arena BRB Mané Garrincha, na capital federal. Inclusive, já foi iniciada a venda de ingressos e com uma primazia, para que os sócios torcedores possam adquirir por valores mais em conta. Vou trazer aqui para você, portanto, todos os valores para que você possa adquirir. Cadeiras inferiores, setores Norte e Sul. Sócio Torcedor Diamante, R$ 50,00. O Platina, R$ 70,00. O Ouro, R$ 70,00 também. O Prata, do qual faço parte, R$ 80,00. Bronze e Planos Antigos, R$ 100,00. Público em geral, R$ 200,00 inteira, R$ 6,00 a R$ 100,00. E a inferior, Leste e Oeste, Diamante, R$ 62,50. Platina, R$ 87,50. Ouro, R$ 87,50. Prata, R$ 100,00. Bronze e Planos Antigos, R$ 125,00. Público em geral, R$ 250,00, R$ 6,00 a R$ 125,00. Arquibancada VIP, Diamante, R$ 45,00. Engraçado, né? Mais barato do que nos outros setores, que são os setores populares. O Platina, R$ 72,00. Ouro, R$ 72,00. Prata, R$ 81,00. Bronze e Planos Antigos, R$ 90,00. Público em geral, R$ 180,00, R$ 6,90. Superior, Diamante, R$ 25,00. Esse é o mais barato. Em Platina, R$ 35,00. Ouro, R$ 35,00. Prata, R$ 40,00. Bronze e Planos Antigos, R$ 50,00. Público em geral, R$ 100,00. Meia entrada, R$ 50,00. E a Sul B, que é o setor do visitante, no caso, Curitiba, público em geral, R$ 100,00. Meia entrada, R$ 50,00. Estranho isso, né? Porque os caras que são os visitantes vão pagar até mais barato, né? Que o público mandante. É o contrário do que os outros clubes fazem com o Flamengo. No entanto, esses são os valores. E você? O que acha? Vai estar aí em Brasília? Você que é do Distrito Federal. Alô, Brasília, hein? Tô chegando, hein? Quinta-feira, tô desembarcando aí por volta das 5h30, 6h da noite. Mas espero que, novamente, como é de muito costume, a Nação Rubro Negra me receba de braços abertos. Você vai estar numa nega rincha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, Loja Nação Rubro Negra, você que ainda não trocou o seu ingresso para a partida de amanhã, tem que trocar o ingresso, hein? Mesmo os sócios torcedores. Então, vá até a Loja Nação Rubro Negra, na rodoviária do Rio de Janeiro, segundo piso, Loja 4, setor 1B, setor de embarque. E faça a sua troca. Não vai dar mole, né? Isso foi uma decisão das autoridades. O Flamengo, que está na movimentação de mercado, já falei do Ilharão, e o Flamengo pode perder outro jogador. Aliás, uma joia, é uma das principais promessas da base do Flamengo, e que, no meu entendimento, apesar de não ter uma condição consolidada de titular, como o João Gomes, já é uma realidade, é o jovem atacante Lázaro. O jogador, que já foi aproveitado várias vezes na temporada, e, embora não tenha tido uma minutagem muito grande, até agora foram apenas 1.200 minutos em campo, mas o suficiente para já ter feito quatro gols, inclusive um deles importante, tá? No jogo de ida da Copa do Brasil no Mineirão, ele fez o gol do Flamengo na derrota por 2 a 0, e para mim, este será o gol da classificação, porque para mim, amanhã o Flamengo vence por 2 a 0. Então, todo mundo vai lembrar desse gol do Lázaro, que vai ter colocado o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas nem isso foi suficiente para que a diretoria do Flamengo se esforçasse por uma renovação de contrato. Primeiro, porque o Flamengo tem um contrato com ele até março de 2025, ou seja, é um período ainda considerado longo, mais de dois anos e meio. E outra, sua multa excesória é bastante elevada, 80 milhões de euros. É uma bagatela boa, né? Aí coisa, em torno de 440, quase 450 milhões de reais. Mas o seu salário é considerado baixo, atualmente ele recebe 50 mil reais por mês, né? A diretoria do Flamengo ofereceu 80 mil reais e não satisfez o staff do atleta. Aliás, os representantes do Lázaro prometem procurar clubes que estejam dispostos a pagar mais do que o Flamengo ofereceu. E é claro, também propor ao Flamengo uma compensação financeira para a sua liberação. Eu falei recentemente de três clubes que estariam dispostos a abrir uma negociação com o Flamengo e até formalizar uma proposta nos próximos dias. Os três clubes belgas, né? O Anderlete, o Bruges e também o Genk, né? Esses três clubes monitoram diretamente, já fizeram fortes sondagens aos representantes, aos empresários do Lázaro e podem sim tentar um entendimento com o Flamengo. O rubro negro não descarta a possibilidade da negociação do jogador até porque na previsão orçamentária para 2022 está estabelecido que o Flamengo deveria fazer 68 milhões de reais com a venda de atletas, né? O Flamengo já fez, vamos dizer assim, 48, 50 milhões ao longo da temporada com o Michael e outros jogadores. E aí precisaria fazer aí quase 120 milhões ainda. Ou seja, vai ter que vender alguém do atual elenco ou até mesmo da base e o Lázaro pode ser esse jogador. E você, o que acha? deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está gostando do vídeo? Então compartilhe. Compartilhar o vídeo ajuda demais para que outros rubro-negros conheçam o conteúdo e que o canal continue crescendo. Até porque quando chegarmos a 200 mil inscritos teremos o sorteio de uma camisa do Mengão oficial para todos os inscritos. E você, que é inscrito ou inscrita, já está automaticamente concorrendo. E segundo o meu amigo Gustavo Henrique dando choque, o Rames Rodrigues chegou a ser oferecido ao Flamengo. Inclusive, houve muito alvoroço nesse sentido. Até porque o Rames Rodrigues conversou nas redes sociais entre aspas com o Arturo Vidal a respeito da chegada dele ao rubro-negro. O Vidal convidou o Rames Rodrigues para vir. Aliás, é Rames. Eu estive na Colômbia e perguntei aos locais. Vem cá, é James Rodrigues ou Rames? Não, é Rames Rodrigues. Até porque lá eles têm o costume de dar nomes em inglês. As pessoas, tem o Fred Lincoln, nosso querido Fred Lincoln, que lá também tem aquele problema recentemente. Então, é comum que lá eles tenham nomes em inglês. Na Venezuela, também. Mas a pronúncia é no espanhol. Rames Rodrigues. O problema todo é que, apesar de ele ter sido oferecido ao Flamengo, seu salário é gigantesco no Arroyan. É o maior salário do Catar. Quatro milhões de reais. Exatamente. Ou seja, o Flamengo nem sequer abriu negociação porque é inviável pagar até metade desse valor ao atleta. Então, para que ele aceitasse jogar no Flamengo, ele teria que baixar consideravelmente seu atual padrão salarial para se adequar à realidade orçamentária do Flamengo. Outra questão que ele teria que resolver é a sua saída do Arroyan. O Flamengo não iria desembolsar um centavo sequer para a liberação imediata do jogador de 30 anos que é considerado craque classe mundial. Ele que ganhou diversos títulos pelos principais clubes e se não me engano no Bayern de Munique ele foi colega do Arturo Vidal no elenco. Recentemente o Botafogo tentou a contratação dele formalizou uma proposta ao Arroyan que aceitou esta proposta e o Rames Rodrigues no entanto rejeitou a oferta do rival do Flamengo. Mas o Flamengo repito não está disposto a oferecer qualquer tipo de compensação financeira para o clube Catari. E você o que acha? Deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes de deixar o seu like mas não vá embora está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado? Despertando paixões movendo multidões este é o Mingão! Então... ...